O Sermão do Mandato, Padre Antônio Vieira, parte 3 O terceiro remédio do amor é a ingratidão. Assim como os remédios mais eficazes são ordinariamente os mais violentos, assim a ingratidão é o remédio mais sensitivo do amor e juntamente o mais efetivo. A virtude que lhe dá tamanha eficácia, se eu bem o considero, é ter este remédio da sua parte a razão. Diminuir o amor o tempo, esfriar o amor a ausência, é sem razão de que todos se queixam, mas que a ingratidão mude o amor e o converta em aborrecimento, a mesma razão o aprova, o persuade e parece que o manda. Que sentença mais justa que privar do amor ao ingrato, o tempo é natureza, a ausência pode ser força, a ingratidão sempre é delito. Se ponderamos os efeitos de cada um destes contrários, acharemos que a ingratidão é o mais forte. O tempo tira ao amor a novidade, a ausência tira-lhe a comunicação, a ingratidão tira-lhe o motivo. De sorte que o amigo, por ser antigo ou por estar ausente, não perde o merecimento de ser amado. Se o deixamos de amar, não é culpa sua, é injustiça nossa. Porém, se foi ingrato, não só ficou indigno do mais tíbio amor, mas merecedor de todo o ódio. Finalmente, o tempo e a ausência combatem o amor pela memória, a ingratidão pelo entendimento e pela vontade. E ferido o amor no cérebro, e ferido no coração, como pode viver? O exemplo que temos para justificar esta razão ainda maior, ainda é maior que os passados. O primeiro ingrato depois de Adão foi Caim. Ingrato a Deus, ingrato aos pais, ingrato ao irmão e a toda a natureza ingrato. Matou a Abel e morto ele, parece que ficava segura a ingratidão de ter a correspondência que merecia no coração ofendido. Mas, vede o que diz Deus ao mesmo Caim. Vox sangnis fatris tui clamati admi terra. A voz do sangue de teu irmão, desde a terra onde o derramaste, está clamando a mim e pedindo vingança. Notável caso, três razões, acho em Abel, que desafinam muito nos meus ouvidos estas suas vozes. Ser irmão, ser santo e ser morto. Se era morto, como brada? Onde está a insensibilidade da morte? Se era santo, como não perdoa? Onde está o sofrimento da virtude? Se era irmão, como pede vingança? Onde está o afeto da natureza? Aqui vereis quão poderosa é a ingratidão para trocar em aborrecimento ainda o mais bem fundado amor. Onde achará amor o ingrato, se nem em um irmão achou piedade, nem em um santo perdão, nem em um morto silêncio? É tão justa e tão certa paga da ingratidão o aborrecimento, que porque houve o ingrato homicida, houve logo um aborrecimento ressuscitado. E se a ingratidão ressuscita o aborrecimento até nos mortos, como achará amor nos vivos? A natureza e a arte curam contrários com contrários, sendo, pois, a ingratidão o maior contrário do amor, Quem duvida que este terceiro remédio seria também o último e o mais presente e eficaz, ou para extinguir de todo, ou quando menos para mitigar o amor de Cristo? Assim o ensinam os aforismos da arte, assim o confirmam as experiências da natureza, mas não foi assim. É a ingratidão com o amor, como o vento com o fogo, se o fogo é pequeno, apaga-o o vento, se é grande, acende-o mais. Mas ofendido foi Cristo que é bel, maiores ingratidões usaram com ele os homens que a de Caim, mas nenhuma, nem todas juntas foram bastantes para lhe remitirem um ponto o amor, nem vivo, nem morto. Aquelas palavras, Cristo, Senhor e Redentor nosso, como Senhor e Redentor de todos os homens, não só amou aos que estavam no mundo, senão também aos que não estavam, não só amou os presentes, senão os passados e os futuros, porque por todos os que eram, foram e haviam de ser, deu o preço de seu sangue. Fez, porém, expressa menção, o evangelista, só dos presentes e dos que estavam no mundo. Suos, cui, eram de imundo, porque estes foram os mais ingratos. Os futuros ainda não eram, os passados, pela maior parte, não conheceram a Cristo. Os presentes conheceram-no, ouviram sua doutrina, viram seus milagres, receberam seus benefícios e como lhe pagaram? Deixando-o, deixando-o, negando-o, vendendo-o, crucificando-o, pode haver correspondências mais desiguais, mais contrárias, mais ingratas? Não pode, mas não podendo as ingratidões ser maiores, tiveram tão pouco poder contra o amor de Cristo que, assim como dissermos dos outros remédios, em vez de as ingratidões o diminuírem, o acrescentaram e em vez de serem remédio para aborrecer, foram motivo para mais amar. Quando os filhos de Israel caminhavam pelo deserto para a terra de promissão, acompanhava-os milagrosamente uma penha, da qual saíram ribeiras de água, também sucessiva, com que o povo matava a sede. Fala deste milagre São Paulo e diz assim, Bebiam da pedra que os seguiam, e esta pedra era Cristo. Se fora no passo em que estamos, não era muito que Cristo se convertesse em pedra, porque não há coisa que tanto seque e endureça como a ingratidão. Mas que achou São Paulo nesta pedra milagrosa para dizer que era Cristo? O mesmo texto que conta a história, Nolo dirá, Aquela pedra era pederneira, silêncio, feriu-a Moisés duas vezes com a vara, E o que a pedra, ferida, brotou de si foi grande cópia de água. Daqui tirou a sua consequência o apóstolo. O natural da pederneira, quando lê, dão golpes, é lançar de si faíscas de fogo. E pedra, diz São Paulo, que ferida uma e outra vez, em vez de responder com fogo, se desfaz em água, esta pedra não era pedra, era Cristo. Petra, antem erate Christus, ponhamos-nos agora com o pensamento no cenáculo de Jerusalém e veremos este mesmo milagre, não só repetido, mas verificado. Dois golpes deram hoje naquela pedra divina. Com dois golpes feriram hoje o coração de Cristo, dois homens, de quem ele devera esperar e a quem merecia bem diferente tratamento. Um golpe lhe deu Judas, que o vendeu. Outro golpe lhe deu Pedro, que o negou. E o que aconteceu? Oh, milagre de amor verdadeiramente divino. Em lugar de sair da pedra fogo, saiu água. Regressa e suinte quae largissima. Em lugar de sair fogo, castigo próprio de infiéis, com que os abraçasse o que saiu fora água. Foi água com que por suas próprias mãos lhes lavou os pés. Misti-te água em pelvin. Et caip-te lavare pedis discipulorem. Notai agora, e notai muito, que lavando o Senhor os pés a todos os discípulos, só de Judas e de Pedro, Pedro faz menção neste ato evangelista. De Judas, Com diabos já miscite em cor. Um tradere-te em Judas, surge-te a caina, et pone vestimenta sua. De Pedro, miscite aquam em pelvin. Et caip-te lavare pedis discipulorum. Venite ergo ad simon Petrum. Pois, Senhor, vós que tudo sabeis, estáis vendo, vós os pés de Judas, vós os pés de Pedro, não são os pés de Pedro, aqueles pés covardes, que vos vão de seguir de longe, não são os pés de Pedro, aqueles pés desleais, que o hão de levar ao passo, onde vos há de negar três vezes, os pés de Judas, não são aqueles pés infiéis, que deste mesmo lugar, deste mesmo lugar, onde partir a vender-vos, os pés de Judas, não são aqueles pés traidores, que hão de guiar vossos inimigos, a vos prender no orto, pois, diante de pés, tão indignos estáis, vós prostrado, de joelhos, estes pés, lavais com vossas próprias mãos, e com a água, que sobre essa água, estão derramando vossos olhos, sim, que não foreis, vós Deus e Senhor meu, quem sois, nem o vosso amor, fora maior, nem fora vosso, se o puderam mudar, ingratidões, ou diminuir agravos, porque nesses dois homens, andou, a ingratidão, mais refinada, por isso, com ele, se mostra, o vosso amor, mais fino, e não só mais fino, no ato do lavatório dos pés, que foi comum a todos os discípulos, senão mais fino, também nos favores, particulares, com que a estes dois, mais ingratos, singularizou, entre todos, vosso amor. Se bem, repararmos, antes e depois, da morte de Cristo, acharemos, que o mais favorecido, na ceia, foi Judas, e o mais favorecido, na ressurreição, foi Pedro. Na ceia, todos os discípulos, comeram igualmente, e só a Judas, fez o Senhor, um mimo particular. Na ressurreição, a todos igualmente, mandou a nova, e só a Pedro, nomeou em particular. E por que só a Judas, e só a Pedro, estes favores particulares? Porque só Judas, e só Pedro, tiveram particularidade, na ingratidão. Na ceia, o que mais ofendeu a Cristo, foi Judas. Na paixão, o que mais ofendeu, foi Pedro. E como o amor de Cristo, das maiores ingratidões, faz motivos, de mais amar, foram estes dois, os mais favorecidos. Porque foram estes dois, os mais ingratos. Se o amor de Cristo, fora como o nosso, haviam de ser, as ingratidões, motivos de aborrecer. Mas como o seu amor, era o seu, foram incentivos, de mais amar, e razões, sobre toda razão, de mais bem fazer. Ora, eu, buscando a causa, destes contrários efeitos, que todos, creio, desejam saber, e filosofando, sobre a diferença deles, acho que toda, procedia, da qualidade, singular, do coração de Cristo. Era tal, a qualidade, daquele soberaníssimo coração, que metidas nele, as ingratidões dos homens, estiladas com o fogo do seu amor, o estilado das mesmas ingratidões, vinham a ser favores e benefícios. O mesmo Cristo, se queixava por boca de Davi, de que semeando, benefícios nos corações dos homens, de grandes benefícios, colhia maiores ingratidões. Porém, o seu amor, que é o que agora digo, estilando, essas mesmas ingratidões, dentro no coração, de grandíssimas ingratidões, tirava maiores benefícios. Já ouvimos, nos exemplos, de Cristo vivo, e de Cristo ressuscitado. Vejamos-lhe agora, com maior assombro, no de Cristo morto. Morto, o Redentor na cruz, abri-lhe, abri-lhe com uma lança, o peito, e saiu dele, sangue e água. Exe viti, sangue, zete e água. Mas que sangue foi este, em um corpo, que o tinha derramado todo, e que água, em um morto, morto, a sede? Nem a água, nem o sangue, eram o que tinham sido. São Cirilo, gerosolimitano, diz que o sangue, fora o sangue, que tomaram sobre si, os que procuraram, a morte do Senhor. Sangues, édios, super nos, e que a água, fora a água, com que Pilatos, lavou as mãos, quando condenou, ou entregou, a morte. As palavras do santo, são breves, mas expressas, E como esta injustiça, foi tão ímpia, e bárbara, e a ingratidão, tão desumana, e tão atroz, não é muito, que o Senhor, a sentisse, como merecia. E que, ao modo, que se diz, da água do dilúvio, tactus, dolore, cordis, intrésecus, a mesma água, e o mesmo sangue, lhe chegassem, ao coração, e se conservassem, nele, até a morte. Isto é, o que tinham sido, aquele sangue, e aquela água, quando entram, no coração de Cristo. E quando saíram, que foram? Tertuliano, São Crisóstomo, Santo Agostinho, e o comum sentir, dos padres, concordam, em que, o sangue, era o sacramento, da Eucaristia. E a água, o sacramento do batismo, dos quais se formou, a igreja, saindo do lado de Cristo, como Eva, do lado de Adão. Deixo, as autoridades, porque são sabidas, pois, este sangue, e esta água, quando entraram, no coração de Cristo, foram, os dois instrumentos, de sua morte, como agora. quando saem, do mesmo coração, são os dois elementos, de nossa vida, porque, esta, é, a qualidade soberana, do coração de Cristo, e assim, se mudam, e trocam nele, as ingratidões, dos homens. Os agravos, se trocam, em benefícios, as injustiças, em misericórdias, os sacrilégios, em sacramentos, e o consumado, da ingratidão, no estilado, do amor. Contumelia, invertitur, disse, teofilato. Mas, qual foi, que teve, o mesmo amor, para sair, com este prodígio? Foi, porventura, a fé, do centurião, que reconheceu, a divindade, do crucificado, confessou, publicamente, que era filho de Deus. Vere, filhos, dei, era, teiste. Foi, porventura, a contraição, e penitência, dos que, tornavam, do calvário, para Jerusalém, batendo, nos peitos, percutientes, pectora, sua, reverte, bantur. Não. O motivo, que tomou o amor, para converter, nos dois maiores benefícios, as duas maiores ingratidões, foi outra ingratidão, maior que todas, a maior, de todas as ingratidões, que os homens, usaram com Cristo, é, sem controvérsia, que foi a lançada, porque as outras, foram cometidas, contra Cristo vivo, e a lançada, não só contra Cristo morto, mas morto, pela salvação, dos mesmos homens, que assim, lhe pagaram, o morrer por eles. Por isso, o mesmo Senhor, naquele salmo, em que se refere, todos os tormentos, da paixão, só da lançada, pediu a Deus, o livrasse. Herui aframe, Deus anima mea. Não, pela dor, que houvesse de sentir, o corpo, que já estava morto, mas, pelo horror, que já lhe feria, e penetrava a alma, na apreensão, de uma atrocidade, tão feia, e tão ingrata. E essa foi a razão, porque não disse, que lhe livrasse, da lança, o seu corpo, senão, nomeadamente, a sua alma. Herui aframe, anima mea, Deus. Sendo, pois, esta, a mais cruel, e desumana, ingratidão, que jamais se cometeu, nem podia cometer, no mundo, que não só, a convertesse, o coração de Cristo, no maior, e mais, consumado, benefício, mas, que esperasse, com o peito fechado, até que a lança, como diz, São Crisóstomo, fosse, a chave, que lhe abrisse, porque nela, porque, pela mesma ferida, nos comunicasse, sem nenhuma reserva, os últimos, tesouros, de sua graça, não há dúvida, que, assim, como da parte, da ingratidão, foi o maior excesso, a que podia corresponder, a benignidade divina, e se este, é o modo, com que Cristo, vinga, os agravos, e esta, a moeda, com que paga, as ingratidões, como podia, sarar, o seu amor, com este remédio, ou deixar, de amar os seus, por mais, que lhe fossem, ingratos, suas, qui, eram, te imundo, infine, de lexite, eus.